Boa tarde, 17 horas e 20 minutos, 28 de abril de 2021, cá estamos mais uma vez, sempre eu falo a mesma coisa né, só muda a data Toda quarta-feira cá estamos, primeira pessoa entrando, Letícia Branco e logo após Gabriel Vasco, opa, começando Estamos aqui para mais um... Escreva a sua dúvida, não tema, não tenha vergonha de colocar a sua dúvida aqui, todos temos dúvidas, pode ter certeza Aliás, hoje mesmo, eu tive uma dúvida gramatical, uma pessoa escreveu no Telegram, estava lá, o... como é que era? Olá Patrícia, tudo bem? Nise, tudo bem? As minhas amigas do Telegram, sempre lá, todos os dias Então uma pessoa escreveu assim, o contrato, vírgula, se... Esqueci agora Comecei já e... Ah, que seja né, é, o contrato, vírgula, se assinado, alguma coisa assim né E eu não titubeei e respondi, oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial condicional Reduzida de participio, o C indica condição, então condicional Olá Letícia, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo Boa tarde também, Valdemir Só que aí, mas se não é conjunção, como é que pode ser reduzida? Pois é, é verdade, não pode ser reduzida O que ocorre então, na verdade, não é uma oração reduzida O contrato, vírgula, se assinado, o que falta aí é o verbo auxiliar da locução verbal Se estiver assinado por alguém, então não é reduzida de participio É uma oração subordinada substantiva, é uma oração subordinada adverbial condicional Com falta do verbo auxiliar, tá? Qualquer coisa eu explico lá no Telegram, mas aprofundadamente Nasfab fazendo uma pergunta Um ponto a ser discutido é ou são as ações? Como funciona essa concordância? Bom, o que ocorre é o seguinte Quando houver o verbo ser, que é o chamado verbo de ligação Ou verbo copulativo Quando o sujeito e o predicativo do sujeito Forem representados por substantivos Que é o que acontece aqui Ponto é substantivo Ação também é substantivo E estiverem numericamente diferentes Ou seja, um no singular ou outro no plural A tendência é colocar o verbo no plural Uma tendência que se transformou em regra Por quê? Porque é o seguinte O verbo de ligação indica qualidade Então quando você diz A garota é linda E passa para o plural As garotas são lindas Tudo vai para o plural Mas quando os dois são substantivos Não há como você saber quem é quem O verbo sempre concorda com o sujeito Então a garota é linda Por que é? Porque o sujeito garota, substantivo Está no singular Então o verbo fica no singular E o predicativo também fica no singular Passando-se o substantivo para o plural Tudo vai para o plural Agora, se são dois substantivos Como saber qual é o sujeito? Opa, voltou É problema na internet aqui Travou, agora voltou Então, quando houver dois substantivos Como é que você vai saber quem é o sujeito Quem é o predicativo do sujeito? Se não há uma qualidade propriamente dita Por isso, então Se os dois estiverem numericamente diferentes Um singular ou outro no plural Passou a existir a regra dizendo Faça concordância com o que estiver no plural Então, um ponto a ser discutido São as ações Mas existem gramáticos que dizem o seguinte Quando você quer deixar com clareza Que o elemento que está no singular é o sujeito Então você faz a concordância no singular A maioria das gramáticas diz Deixe o verbo concordando sempre com o que está no plural Para não haver dificuldade Mas, padre Antônio Vieira escreveu O homem é cinzas Por que ele escreveu o homem é cinzas? Porque ele quis estabelecer que o homem de fato é o sujeito E não cinzas o sujeito Então ele efetivou o que nós chamamos de substantivação Então, aí até se diz o seguinte Quando o sujeito for uma pessoa É melhor concordar no singular Colocar a pessoa como sujeito A garota é as alegrias da casa E não a garota são as alegrias da casa Resumindo Verbo ser Dois substantivos numericamente diferentes A concordância se faz com o verbo Com o substantivo que está no plural Se quiser dar ênfase Dizendo que aquele que está no singular é o sujeito Deixe o verbo no singular Como o padre Antônio Vieira O homem é cinzas E esses dias também houve uma pergunta no Telegram Os meus amigos são os padrinhos Os padrinhos são os meus amigos Quem é o sujeito? Quem é o predicativo do sujeito? Então aí a questão é Depende do contexto Você tem de analisar qual é a substantivação Quer dizer, se a substantivação Recair sobre os meus amigos Quer dizer, nós estamos falando dos meus amigos Está vendo ali os meus amigos? Então, cara Os meus amigos é que são os padrinhos do casamento Então, os meus amigos sujeito Os padrinhos, predicativo do sujeito Se no contexto a substantivação Recair sobre os padrinhos Quem são os padrinhos do casamento? Você sabe? Ah, ah, os padrinhos do casamento São os meus amigos A substantivação recai sobre padrinhos Eles, sujeito, amigos, predicativo do sujeito Singular, plural, então Explicadinho, beleza Qualquer dúvida Não sei se você faz parte do nosso grupo do Telegram Entre lá no nosso grupo Sempre discussão diária Olá, Emily Bianchini Há quanto tempo você não aparece por aqui? Seja bem-vinda Letícia perguntando Como faço a análise sintática da oração? Querer é poder? Exatamente a mesma Os padrinhos são meus amigos Os meus amigos são os padrinhos Querer é verbo Poder é verbo Só que os dois estão usados da sua forma abstrata Ou seja, de fato Não são verbos aqui São verbos transformados em substantivos Querer é poder Não há uma pessoa praticando ação Não há uma ideia de fato de uma ação Então os dois são tomados como substantivos A ideia é exatamente a mesma Depende do contexto E no contexto dá para perceber Que a substantivação número um é querer Ou seja, esse é que é o sujeito Esse é que é o núcleo do que realmente nós queremos informar Querer é poder Querer então é o sujeito Verbo ser, verbo de ligação Poder predicativo do sujeito Não chamaremos de oração subordinada Não, porque eles perdem a característica de verbo Bechara diz isso claramente Nisi, tudo bem? Posso utilizar o verbo malbaratar no sentido conotativo? Bom, no sentido conotativo você pode fazer o que quiser O que é sentido conotativo? Não é o sentido exato da palavra Não é o sentido literal da palavra Então sem problema algum Agora, pode-se usar esse verbo no sentido exato Não no sentido figurado No sentido figurativo Sim Cá está o aulete Malbaratar, empregar ou gastar de modo descontrolado Excessivo ou indebido Desperdiçar Então, o verbo maltratar pode ser usado sim Seja no sentido conotativo Seja no sentido denotativo Tanto faz Patrícia travou aí também Eu estou com um pequeno problema aqui Ontem Tanto A programação televisiva quanto a internet Estava dando problema Hoje vamos ver Vamos ver o que dá aqui Estamos aqui tentando Patrícia Para mim já está errado Não sei o que Mas tudo bem Então, vai lá Gramática em quadrinhos Olha só que interessante Gostaria de conhecer Gostaria de conhecer esse projeto Gramática em quadrinhos Deve ser interessante Deve ser para crianças ou pré-adolescentes O Ensino Fundamental 2 Depois vou até entrar no seu perfil para conhecer Maravilha Seja bem-vindo Ah, já faz parte Então, beleza Está lá Professor, outra dúvida Como os gramáticos analisam Era uma vez Como uma oração sem sujeito É o verbo ser Indicando tempo em geral Era uma vez Uma princesa e um príncipe Então, a análise é como São duas horas É o verbo ser Indicando tempo No caso de são duas horas Hora exata No caso de era uma vez Tempo de modo geral Então, oração sem sujeito Verbo impessoal Verbo copulativo E uma vez predicativo Não é predicativo do sujeito Porque como não há sujeito Evidentemente Não pode ser predicativo do sujeito Somente predicativo Segala Traz isso como informação Bechara também Todos os bons livros Todas as boas gramáticas Trazem esse exemplo Nos inúmeros casos de verbos impessoais Nise perguntando Em que circunstância utilizo alpar Alpar você vai usar Alpar O uso exato de alpar É no sentido de moedas Estarem mais ou menos Equilibradas Por exemplo Na época De Fernando Henrique Cardoso Presidente do Brasil O real Estava Ao par Do dólar Ou seja O real e o dólar Tinham mais ou menos O mesmo preço Um dólar Um real O tempinho bom aquele Então Esse é o uso Nise Alpar Estar no mesmo nível E o uso primário É em se tratando de moedas E aí Por extensão Tudo aquilo que esteja nivelado Pode ser usado Alpar E regência é isso Alpar De Coloca-se a preposição De Imediatamente A frente Tá Vamos ver Mais alguma pergunta Olá Neuda Sempre presente Nas Eu vi ontem Uma pergunta No perfil de um professor Perguntando se o professor Sacone é real ou não Bom Nunca vi foto dele Palestra Nada Bom Ele deve ter sido real Não sei nem se ele está vivo ainda Eu tenho um livro dele aqui Pera aí Acá está o livro dele Nossa senhora Caiu tudo aqui Estou eu fazendo Lambança aqui Aqui está o livro dele Ele Se não é real Foi Não é porque Só 2010 O livro já estava na trigésima edição Tá Então o Sacone Existiu sim Eu me lembro Na época Em que eu dava aula no colegial Em 1980 Eu já usava Sacone É o que eu quero procurar aqui A primeira Não Não dá Bom Mas se está na Se está na trigésima edição Se foi feita uma edição a cada dois anos Quer dizer Sacone Então 60 anos de gramática Se foi feita uma edição por ano 30 anos de gramática Mas ele existiu ou existe sim Sem problema algum não Tá Vamos ver Perguntas Então posso escrever Os corredores estavam ao par na corrida Mas aí que está Não há uma questão de equivalência aqui dos corredores Os corredores estavam Em certo momento Eles estavam empates Ou empatados Não há uma questão de terem o mesmo valor Ao par de É ter o mesmo valor Ter a mesma equivalência Então o dólar estava ao par do real Os dois tinham a mesma equivalência Os dois tinham o mesmo valor Os corredores não tinham a mesma equivalência Não tinham o mesmo valor Eles poderiam estar lado a lado na corrida E empates por alguns instantes Então não Não há como usar Professor e os dogs Os cachorrinhos estão lá com a Teté Não vieram aqui hoje Não estão aqui comigo hoje Bom Trouxe algumas coisas para vocês Inclusive colocarei no Instagram Assim que terminar a dirimição de dúvidas Sobre Um cidadão me perguntou No Telegram Qual a diferença Peraí que a Letícia fez uma pergunta aqui Como fica a análise em taxa da oração Os jovens são assim Bom Verbo ser Verbo de ligação O verbo de ligação é aquele que indica Qualidade do sujeito A qualidade do sujeito nem sempre é representada Por um adjetivo Como nós vimos no começo Não sei se você estava aqui Que pode haver dois substantivos Um indicando qualidade do outro O concurso Os concursos são as esperanças dos estudantes Os concursos é a substantivação número um As esperanças A substantivação de qualidade Podemos assim dizer Dois substantivos Sendo que um modifica o outro Um qualifica o outro Querer é poder Dois verbos transformados em substantivos Em que um qualifica o outro Modifica o outro Há alguns casos Em que um advérbio funciona como predicativo Apesar de advérbio Modificar um verbo Um adjetivo Ou um advérbio Existe a possibilidade Como ocorre costumeiramente Com o advérbio Bem Todos os dias você ouve alguém falando E aí Você está bem? Ninguém pergunta Você está bom? Alguns perguntam Você está bom? E aí Você está bom? Está bom? Tudo bom? Você está bem? O bem é um advérbio Mas é um advérbio Que modifica Não o verbo Modifica a pessoa O cidadão que faz a pergunta Quer saber se a pessoa Está com alguma qualidade E não o verbo estar O mesmo acontece com o assim Tanto que O advérbio assim Tem o significado Segundo o Aulete Com tal qualidade Com tal natureza Com tal forma Então apesar de ser um advérbio Ele acaba qualificando O substantivo Ou o elemento substantivado Então aqui São Verbo de ligação O jovem sujeito E o assim Um advérbio Que exerce a função De predicativo Análise sintática Tem umas coisas Meio esquisitas Lá na década de 1950 1960 Que não é a minha época Eu nasci em 1959 A análise sintática Era chamada de lógica Então Lógica Você tem que trabalhar Exatamente com isso Com a lógica Com o contexto Com a interpretação Evidentemente a frase Os jovens são assim Há o substantivo jovens Há o verbo ser E há o advérbio assim Porém você percebe Que o assim Qualifica Modifica Jovens E não o verbo ser Então A lógica Nos diz Que É um advérbio Funcionando Como predicativo Exatamente Como acontece Com o bem Eu estou bem Estar Verbo de ligação Bem Predicativo E a Patrícia Perguntando A par Exato Eu acabei não falando Fiquei somente No ao par A par Significa Estar ciente Eu estou A par Do assunto É a mesma regência É a preposição De Exatamente Como aconteceu Com o Ao par Tá Então Isso A Nise já respondeu Já havia respondido Para a Patrícia Patrícia Agradeceu Tá Então Como eu estava Dizendo Perguntaram Me esses dias Sobre Particípio Passado E Particípio Presente Alguém sabe O que isso Significa Antes de Responder Dir-lhe Ei Você denunciará A sua idade Se responder O que é Particípio Passado O que é Particípio Presente Por quê? Porque isso é uma Coisa antiga Antigamente Havia o Particípio Passado E o Particípio Presente Fizeram-me A pergunta No Telegram Eu respondi Mas Adiantei Olha É uma coisa Que não se usa Mais É algo Que ficou No passado Hoje É só Particípio O que é Particípio É o verbo Terminado Em Ado Ou Em Ido Funcionando Como Como Principal De uma Locução Verbal Eu tenho Estudado Muito Principalmente Com o verbo Ter e com o verbo Aver Formando Um tempo Verbal Composto Só Hoje é só Hoje só existe O particípio Mais nada O chamado Particípio Presente Que não é mais Do presente Que é antigo Era Uma palavra Provinda De um verbo Com o sufixo NTE Também Indicativo De ação Vem de um verbo Então Por exemplo Obediente Vem do verbo Obedecer Obediente É Adjetivo Mas Pode Funcionar Como Particípio Essa é a diferença Então De particípio Passado E particípio Presente Mas você diz Mas professor O senhor acabou De falar Que isso não existe Mais Por que Está explicando Porque O cidadão Que me perguntou Viu isso Num concurso E esses E esses dias Eu pesquisando Testes Sobre verbos Para colocar No meu curso Na comunidade Gramática Dilson Catarino Em breve Lançarei O primeiro curso Propriamente dito O chamado Português 2.0 Tudo Sobre Verbos E Achei lá Particípio Passado Particípio Presente Algo Que não Existe Mais na gramática Tem caído Nos concursos Do Brasil Então Que O que Era E agora Os concursos Querem ressuscitar O que era Particípio Passado É o verbo Terminado Em ado Ou Ido Funcionando Como principal De uma locução Verbal Eu tenho falado Muito Todas as quartas Feiras E Que que é o Particípio Presente É Particípio Terminado Em NTE Como Vibrante Como Fervente Coloque Coloque O macarrão Na água Fervente Esse fervente É um adjetivo Modernamente Mas observe Que ele indica Uma ação Coloque O macarrão Na água Enquanto Ela estiver Fervendo Enquanto Ela ferver Observe Que há uma ação Aí Então O particípio Presente Quando o verbo É terminado Em NTE Levi 2333333 Pediu Solicitação Para participar Ao vivo Levi Geralmente As pessoas Que pedem Para participar Aperta o botão De maneira Equivocada Então Eu Eu passei A fazer A seguinte Ação Não dou Autorização Imediatamente Se realmente Se realmente Você quer Participar Clique Novamente Porque aí Eu saberei Que você Quer participar De fato Que não Apertou o botão Sem querer Tá bom Patrícia Dizendo É o fim Porque Patrícia O particípio Ressuscitando O particípio Presente E o particípio Passado Então Existe inclusive Uma preposição Acidental Como a qual Já trabalhei Num vídeo No Instagram No Telegram A A preposição Acidental Tirante Aí eu sabia Sabia Levi Falando que foi Sem querer Todos que até hoje Colocaram Pra apertar O botãozinho Foi sem querer Aparece aí Parece que Pede que Para você Participar Mesmo do bate-papo Aqui tem que apertar O botãozinho Não Botãozinho É pra participar Ao ouvir Então A preposição Acidental Tirante Que tem o mesmo Valor de Exceto Salvo Senão Tirante Provém do verbo Tirar Então Antigamente Tirante Era o particípio Presente Do verbo Tirar E Tirado Era o particípio Passado Do verbo Tirar Há uma pergunta Aqui dentro Vamos ver Não Não É o Levi Que havia pedido Então Tudo bem Tá Então Explicado Particípio Presente Particípio Passado Você que é Concurso Está com seu Caderninho Aí A Nise Está A Nise Até escolheu Colocou Em votação Qual Caderninho Ela deveria Utilizar Nas minhas Aulas De Quarta E De Sábado Você que é Concurseiro Anote Isso Porque Não Há Isso Nos Livros De Gramática Isso É coisa Do Passado Sei lá O que Aconteceu Algum Concurso Pegou Um Livro Antigo Aí Ou O cidadão Que elaborou O teste É um Idoso Ou uma Idosa Lembrou-se Da denominação E colocou No concurso Se não Há em livro Como você Saberá Então anote Aí Particípio Passado É o Particípio Terminado Em ado Ou ido Particípio Presente É o Modernamente Chamado Adjetivo Terminado Em NTE Que Provém De verbo Evidentemente Tem que ser Uma palavra Provinda De verbo Coloquei Uma frase Também Esses dias No Telegram Algumas pessoas Me perguntaram Aí hoje mesmo Houve uma pergunta Parecida Vou até escrever Aqui Foram Eles Foram Eles Que Trouxeram A Caixa Foram Eles Que Trouxeram A Caixa Essa Frase Está Adequada Ao Português Padrão Está Adequada Língua Padrão Ou Não Sayonara Ariazate Perguntando Verbo Abrir É Regular Com Particípio Passado Irregular Aberto Sim Exatamente Existem Alguns Verbos Que Não Tem O Particípio Regular Não Existe O Abrido Ele Só Tem Ele É Irregular No Particípio Então Ele É Um Verbo Regular Nas 64 Formas Verbais Existem Mas Ele É Irregular Irregular Na Na Forma Irregular Não Deixa De Ser Irregular Essa Até Pode Ser Uma Pegadinha De Concurso O Verbo Abrir É Um Verbo Regular Não Porque O Particípio Dele É Diferente O Particípio Dele Não Tem O Mesmo Radical Do Infinitivo Tá Então Voltando a frase Foram Eles Que Trouxeram A Caixa Esse Que É Um Pronome Relativo Foram Eles Oração Principal Que Trouxeram A Caixa Oração Subordinada Adjetiva Restritiva Porque Quem é Que Trouxe A Caixa Eles Sempre Que Analisar Sintaticamente Um Verbo Encontrar O Elemento Anterior Ao Que Quem Ou Qual Exercendo Uma Função Sintática Esta Função Pertence Ao Que Quem Qual Que São Pronomes Relativos E Iniciam Oração Subordinada Adjetiva Sem Vírgula Restritiva Com Vírgula Explicativa Muito bem O Que O Que Ocorre É Que Primeira Coisa Primeira Pergunta Quanto a Essa Frase Que Acontece Se Eu Colocar Quem No Lugar Do Que Como São Pessoas Eu Tanto Posso Usar O Pronome Relativo Que Quanto Pronome Relativo Quem E Aí A Regra Primária Diz Que Quando O Pronome Relativo Quem Funcionar Como Sujeito A Concordância Se Singular Mas Desde A Década De 1970 1980 Os Gramáticos Admitem A concordância Com o Elemento Anterior Também Então Concordância Primária Foram Eles Quem Trouxe A Caixa Tanto Que Se Você Inverter As Duas Orações Você Perceberá Que É Exatamente Essa Concordância Quem Trouxe A Caixa Foram Eles Fala Marcos Beleza Seja Bem Vindo Quem Trouxe A Caixa Foram Eles Jamais Você Dirá Quem Trouxeram A Caixa Foram Eles Mas Devido A Semelhança Do Que Com O Quem Os Gramáticos Em Geral Aceitam A Concordância Com O Elemento Antecedente Foram Eles Quem Trouxeram A Caixa E Um Último Detalhe Quanto A Esse Tipo De Oração É Que Nós Podemos Tirar O Pronome Relativo Modificar Um Pouco A Frase E Usar O Que Chamamos De Partícula Es Aê Travando Toda Hora Então Nós Podemos Tirar O Pronome Relativo Seja Que Ou Quem E Colocar A Partícula Expletiva Eles É Que Trouxeram A Caixa Então Foram Eles Que Trouxeram A Caixa Foram Eles Quem Trouxe A Caixa Foram Eles Quem Trouxeram A Caixa Nos Nos Três Três Casos Que E Quem Pronomes Relativos E Oração Subordinada Adjetiva Restritiva Quando Houver Eles É Que Trouxeram A Caixa Não Havendo A Concordância Do Verbo Ser Com O Pronome Eles É Que Nós Chamamos De Partícula Expletiva A Partícula Expletiva Pode Ser Retirada Eles Trouxeram A Caixa O Que Pode Levar Alguns Alunos Confundirem Se Confundirem É O Que Foram Eles Que Trouxeram A Caixa Se Você Tirar O Foram E O Que Eles Trouxeram A Caixa Então Tem A Maior Cara De Partícula Expletiva Também Mas Tanto Segala Quanto Bechara Mostram Que A Sequência Das Palavras Indicam Um Ser Pronome Relativo E o Outro Ser Partícula Expletiva Se A Frase For Iniciada Pelo Verbo Concordando Com O Elemento Que Vem A Frente O Que Será Pronome Relativo Se Se Utilizar O É Que Haverá A Partícula Expletiva E Isso Acontece Quando O Elemento O Termo Funcionar Como Sujeito Do Verbo Posterior Eles Trouxeram A Caixa Mas Por Exemplo Aquela Frase Que Eu Coloquei Para Vocês Na Semana Retrasada Não Sou Eu Que Vocês Devem Criticar Não Sou Eu Que Vocês Devem Criticar Um Político Que Falou Isso No Brasil Não Não Eu Que Vocês Devem Criticar Etc Etc Mas Sim A Seus Detratores Nesse Caso Já Não Há A Possibilidade De Usar O Verbo Ser Concordando Com O Pronome Porque O Pronome Não Funciona Como Sujeito Do Verbo Posterior Eu Devo Criticar Não Vocês Devem Criticar Vocês Devem Criticar A Quem Devem Criticar Eu Não Vocês Devem Criticar A Mim Então Como Eu Não Funciona Como Sujeito Como Aconteceu Com Foram Eles Que Trouxeram A Caixa Poderia Ser Fui Eu Que Trouxer Que Trouxer A Caixa Foste Tu Que Trouxeste A Caixa Fomos Nós Que Trouxemos A Caixa Sempre Que Houver Esse Tipo De Formação Haverá O Então Não Pode Ser Não Sou Eu E Sim Não O pronome Eu O pronome Funciona Como Complemento Do Verbo Criticar Então Não É A Mim Que Vocês Devem Criticar Não É A Mim Que Vocês Devem Criticar Mas Sim A Seu Sei Lá O Que Ele Falou Tá Lá Detratores Mas Não Vou Colocar A Frase Inteira Então Concurseiro Cuidado Frases Como Fui Eu Foste Tu Foste Você Fomos Nós Fostes Vós Foram Vocês Ou Foi Ele Ela Ou Foram Eles Elas Pode Haver A Concordância Deve Haver A Concordância Do Verbo Ser Com Eu Tu Ele Nós Vós Eles Se Este Elemento Funcionar Como Sujeito Do Verbo Que Vem Depois Do Que Ou Do Quem Nesse Caso Que E Quem São Pronomes Relativos Se 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 For Sujeito Se Eles Não Forem Sujeito Não Haver A Concordância Do Verbo Ser Que Se Une Ao Que Formando Uma Partícula Expletiva Não É a Min Que Vocês Devem Criticar É a Mesma Coisa Que Dizer Vocês Não Devem Criticar A Min Só Que O É Que Funciona Como Elemento Expletivo Ou Seja Como Elemento De Real C Perfeito Escrevi Fiz um Vídeo Na Segunda Feira Sobre O Verbo Pagar E Nesse Vídeo Inclusive Na Coluna Da CBN Também CBN Londrina Da Mesma Forma Eu Falei Fiz Então Na Minha Coluna Da CBN Falando Sobre Isso Coloquei No Instagram No Telegram E Aliás O Vídeo Não Foi Feito Ainda Não Vídeo Fiz Do Verbo Agradecer E Eu Expliquei O Seguinte Pagar Algo A Alguém E Vocês Devem Ter Percebido Já Que Quando Quando Eu Explico Essas Questões De Complemento Verbal O Samuel Helena Assistindo Também Olá Samuel Olá Helena Meus Amiguinhos Amigos O Pedro Meu Netinho Que Bom Que Maravilha Interesse Por Língua Portuguesa Então Quando Eu Explico Essas Questões De Complemento Verbal Complemento Etc E tal Quando É Para Concurseiro Beleza Objeto Direto Objeto Indireto Mas Quando É Para O Público Em Geral Como Acontece No Instagram Às Vezes Até No Telegram Eu Evito Colocar A Nomenclatura Porque O Cidadão Fala O Que Que É Objeto Direto O Que É Objeto Indireto Está Com A Explicação Lógica Ou Seja Quando Você Utilizar O Verbo Pagar Se A Coisa For O Complemento Pagar Algo Sem Preposição Paguei O Carro A Vista Paguei A Casa Em Três Vezes O Pronome Que Se Usa No Lugar Deste Complemento O A Os As Paguei O Carro Paguei O Paguei A Casa Paguei A Beleza Quando A Pessoa For Complemento A Preposição A É Obrigatória Paguei Ao Meu Amigo A Dívida Que Eu Tinha Então Eu Devia Ao Meu Amigo Paguei Lhe Ontem É Obrigatória A preposição A E o Pronome Que Se Utiliza Lhe Ou Lhes Ou A Ele A Ela A Eles A Elas Perfeito É Entendido Aí Uma Pessoa Escreveu Lá No Instagram Ah Eu Não Gosto Dessa Explicação Não Porque Eu Prefiro Dizer Objeto Direto E Objeto Indireto Até Porque Se Eu Disser Paguei O Imposto Ao Fisco Paguei Paguei Dívida Ao Banco Não Há Uma Pessoa E Você Disse Que A Pessoa Blá 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 Bom Há Uma Pessoa Há A Pessoa Jurídica Banco É Uma Empresa É Pessoa Jurídica Fisco Não É Uma Empresa Mas Funciona Como Tal Como Uma Pessoa Jurídica Me Lembro Até De Quando Eu Trabalhava Em sala De Aula Eu Brincava Com Os Alunos Quando Explicava Esse Verbo E Eu Dizia A Eles Assim Daí Vocês Já Pagaram O Colégio Esse mês Aí Alguém Sempre Respondia Já E Eu Perguntava Você Vai Eu Vou Continuar Trabalhando Aqui Ou Você Vai Me Demitir Olha Só O Guigo Fala Oi Lá Guigo Eu Vou Continuar Trabalhando Aqui Ou Você Vai Me Demitir Empresa Portanto É Pessoa Jurídica Se É Pessoa Jurídica Verbo Pagar Rege A Preposição A Vocês Já Pagaram Ao Colégio A Coisa Paga Que Não Tem Preposição É A Mensalidade Vocês Já Pagaram A Mensalidade Ao Colégio É Muito Comum As Pessoas Indicarem Posse Vocês Já Pagaram A Mensalidade Do Colégio A Mensalidade Não É Do Colégio Pagar Algo A Alguém Com A Preposição A Então Seja Pessoa Física Seja Pessoa Jurídica Tanto Faz Aliás Pode Haver Inclusive Personificação Quer dizer Essa explicação De algo A Alguém Falando De coisa De pessoa É Para Ficar Mais Fácil Entendimento Em vez De Usar As Nomenclaturas Objeto Direto Objeto Indireto Verbo Bitransitivo Fica Fica Muito Mais Simples Então Numa Personificação Também Agradecer Aos Céus A chuva Que vem Hoje A noite Aos Céus Estou Personificando Agradecer Algo A alguém Agradecer A árvore Com crase Os frutos Recolhidos Tá Então Pessoa física Pessoa jurídica Ou personificação Preposição A Pronome Lielias Tá Neymar Souza Amorim Perguntando Qual o correto Documentos enviados Pelo whatsapp Ou por via Se usar a palavra Via Tem que haver a preposição De Por via Do Whatsapp Por via De Whatsapp As duas Estão certas Os documentos Foram enviados Pelo Whatsapp Os documentos Foram enviados Por via Do Whatsapp Gramaticalmente A preposição Por É a mais adequada Por que? Porque quando você usa o enviado Ao participio do verbo enviar O tal do participio passado Ao participio do verbo enviar E ocorreu A omissão do verbo auxiliar Os documentos Foram Enviados E aí Há uma locução verbal passiva Que comumente Rege a preposição Por Os documentos Foram enviados Pelo whatsapp Porém Na frase apresentada Documentos enviados Por Pode causar Uma ambiguidade Os documentos Foram enviados Por mim Eu enviei Os documentos O whatsapp Não é o elemento Que enviou O whatsapp É o meio Enviado Então Se usar O elemento Agente É melhor usar A preposição Por Se usar O elemento Que indica O canal De comunicação O meio Ou o instrumento Pode se usar Por via De Para evitar A ambiguidade Inclusive Eu estava analisando Como se fosse Agente da passiva Eu estava caindo Na ambiguidade Da frase Certo? Então Ambas estão certas Mas para evitar A ambiguidade Por via De Fica Melhor Paty dizendo Que o gato É lindo Lindão Era do meu netinho Mora na minha Casa agora Tá E aí a Giovanni O certo seria Os documentos Foram enviados Através Do whatsapp Através Provém do verbo Atravessar A luz Passa Através Do vidro Esses são Ensinamentos Que passaram Através Do tempo Então Através Sempre tem Uma Uma noção De Encaminhamento No espaço Ou no tempo Então Não se deve Usar Através De Para indicação De instrumento Ou de meio O ideal é Por meio De Mediante Alguma coisa Por Ou por via De Então Os documentos Foram enviados Por mim Mediante O whatsapp Por meio Do whatsapp Pelo O whatsapp Não usar Através De Alguns gramáticos Já admitem O através De Porque Hoje mesmo Eu estava lendo Qual era a explicação Agora esqueci Qual era a explicação Mas tudo bem Vamos supor que Por exemplo A questão do avista Com crase Ou sem crase Tá Que até eu escrevi Esses dias no instagram E algumas pessoas Perguntaram Ué professor O senhor não colocou A Anise perguntou No telegram E alguns perguntaram No instagram O senhor não colocou Crase no avista Tá certo isso? Sim Primitivamente Não existe Crase em avista Indicação De Meio Eu paguei O carro Avista É o meio De pagamento Não é o modo A confusão Vem por causa disso O adjunto Adjunta de verbial De modo feminino Com assento indicativo De crase Mas o adjunto Adverbial De meio Sem crase Ele matou A esposa A faca Sem crase Ele matou A esposa A facão A tiro A tiros Inclusive Sem crase É só a preposição A A regra diz Adjunta de verbial De meio feminino Sem crase Pode usar a crase Se houver Ambiguidade Quando eu digo Paguei o carro Avista Não há Ambiguidade Clarissimamente Eu digo Que eu Paguei tudo De uma vez Quando por exemplo Até expliquei isso Depois para a pessoa Quando por exemplo Eu digo assim Cara Fui ver aquele apartamento Que coisa incrível Quando eu abri Aquela sacada E eu vi Aquela coisa maravilhosa À minha frente Olha Vou te falar a verdade Cara Eu paguei a vista Eu paguei a vista Ou seja Eu paguei o visual Eu paguei aquilo Que a paisagem Me apresentou Aí Se eu quiser dizer Que eu paguei De uma vez só Melhor colocar o acento Indicador de crase Porque Há Uma Ambiguidade Tá Me lembrei disso Enquanto estava explicando Outra coisa Eu expliquei Só para não deixar Vocês em dúvida Mas aí Eu não lembro qual foi o livro Eu tenho tantas gramáticas Aqui que eu não me lembro Qual a última pesquisada Mas o autor Disse o seguinte Eu acho que É o Adriano É o Adriano Cury Adriano da Gama Cury Ele diz o seguinte Que existem algumas Inadequações gramaticais Que já Elas são tão usadas Mas tão usadas Que nem dá mais Para dizer Olha gente Para de usar Não use mais isso Está errado Porque não adianta É a história Do assistir o filme Os concursos insistem Ainda no assistir Ao filme Mas até os dicionários Dizem Olha Não adianta insistir O brasileiro Vai continuar falando Eu assistir o filme Então Só o concurseiro Que vai estudar Esse tipo de coisa Para colocar Xizinho No lugar certo Lá Esse é que é o problema Então Tá bom Então O através de Entra nessa história É tão utilizado Mas tão utilizado Mas tão utilizado Que não adianta falar Olha Isso aí Está inadequado Através É atravessar Através do tempo Através do espaço Mas o concurseiro Tem de tomar cuidado Neymar perguntando Por favor fale um pouco Sobre a separação silábica De relógio Gente eu não sei O que acontece Com essa dúvida É uma dúvida Tão Mas Tão existente Toda semana Há alguém Perguntando Hoje mesmo No Telegram Eu respondi A uma pessoa Fora inclusive Do grupo A pessoa perguntou Fora do grupo Sobre a palavra Série Qual é Então o que ocorre É o seguinte Tá Um professor disse Que há duas separações Diferentes Perguntaram exatamente Isso no Telegram Bom E aí O que eu fiz Quando eu respondi A pessoa Eu peguei O documento Chamado Acordo Ortográfico Da língua portuguesa Copiei A explicação Sobre Palavras De tongo Crescente Em palavras Terminadas Em Nada registrado Brasil ou Portugal Peguei A parte Que falava Das Proparoxítonas Aparentes Que são As palavras Terminadas em Eá Eó Eá Eéio Uá Uá Uéu Nada Nada registra Sobre Brasil Ou Portugal Inclusive O documento Chamado Acordo Ortográfico Ou Reforma Ortográfica Da Língua Portuguesa É um documento Que serve para Unificar a língua Nos países Nos países lusófonos Então se serve para Unificar Ridículo Seria dizer Ah em Portugal Tem de ser assim No Brasil Tem de ser assado Não é isso O que o professor Deve ter falado E aí Algumas pessoas Devem ter confundido É que Em Portugal O uso Mais comum É um No Brasil O uso Mais comum É outro Mas não Que em Portugal Há uma regra No Brasil Há outra Isso não existe Tá Então Todas as palavras Terminadas em Eá Eó Iá Iêio Uá Uá Uéu Com a sílaba anterior Acentuada Como acontece com Relógio Com refúgio Com série Com armário Com secretária Com tábua Com tênue Essas palavras Podem ser Registradas Como Paroxítonas Terminadas em Ditongo crescente Ou como Proparoxítonas Se forem Paroxítonas Qual separação Silábica? Re Lo Jo Aí o Iô É O ditongo Crescente Se forem Proparoxítonas Re Logio Antepenúltima Sílaba Mais forte Não existe Isso de que Em Portugal É uma regra E no Brasil É outra O que existe É Lá Há uma Tendência De uso Aqui Há outra Tendência De uso Aliás Sobre tendências De uso Em Portugal Eles usam O acento agudo Nos verbos Conjugados Os verbos Terminados Em ar Conjugados Na primeira Pessoa Do plural Do pretérito Perfeito Do indicativo Por exemplo Ontem Nós falamos Sobre isso Lá em Portugal Eles usam Acento agudo Ontem O acento No Brasil Nós não usamos Ah Então quer dizer Que lá em Portugal Se usa E aqui no Brasil Não se usa Não Não é isso Pode ser usado O acento Seja em Portugal Em Moçambique Em Angola Em Cabo Verde Não interessa Ou no Brasil Não interessa Qualquer país Lusófono Verbo terminado Em Amos No passado Pode ter acento No presente Não Beleza? Tá Ô Moura Obrigado Gessilene Amas Aula Amaragi Longe de barbaridade Acho que parou Que se terminasse De Tom Sim Exatamente As duas Como eu falei Sempre uso Por meio Certinho Patrícia Deixa gravada Mestre Sim Todas as aulas Agora que eu estou Sem a equipe Quando eu estava Com a equipe Essa aula Nunca ia para o Para o Youtube Ficava só lá no IGTV IGVT Sei lá Lá no Instagram E agora Eu consegui Colocar no Youtube Então hoje mesmo Já vai para o Youtube Tanto o Youtube Quanto o Instagram Quanto o Telegram Tá Sempre as aulas Ficam gravadas Ou salvas Tanto faz Eunice Professor Sério que a vista Não tem crase? Não Patrícia Não Não é isso Modernamente Os autores Alguns gramáticos Dizem Põe a crase Em a vista Esse acento indicador De crase É para evitar Ambiguidade Então se não Se não houver Ambiguidade Não há por que Usar o acento Indicativo de crase Como eu disse Comprei o carro E paguei A vista Não há Ambiguidade alguma Então não há por que Colocar o acento Indicativo de crase Tá Se houver Ambiguidade E se eu quiser Eu coloco o acento Indicador de crase Então não existe Isso que Ah é obrigatório O uso Do acento Indicador de crase Em a vista Ou é proibido O acento Indicador de crase Em a vista O mesmo acontece Com a distância Tá Antigamente Todos os livros Traziam o seguinte A Lucção Adverbial Feminina A distância Não tem crase Ensino A distância Só terá Tem não Não ocorre crase Só ocorrerá crase Se houver Especificação Ele seguia A garota A distância De 10 metros Aí Com crase Mas aí Existe essa questão De novo De ambiguidade Então Por causa Da ambiguidade Lá na década De 1990 Alguns gramados Começaram Vamos usar acento Porque fica melhor Tira a ambiguidade A mesma coisa E aí o que aconteceu Alguns entenderam Errar E falaram Tem que ter crase Não Se houver necessidade Para tirar a ambiguidade Crase em a vista Crase em a distância Eu não vejo Ambiguidade alguma Em ensino A distância Quando é uma propaganda Tá A palavra A frase que eu disse Aqui é ambígua Ensino a distância Tanto pode ser Eu ensino A distância Quanto o ensino A distância Estou falando a propaganda Aqui há Ensino A distância Não há ambiguidade Não há porque Colocar o acento Indicador de classe Tá Outra Outra questão opcional Também Forma A palavra Forma Pode ter Acento circunflexo Para evitar A ambiguidade Então por exemplo Se num texto Houver lá A forma Do sapato E não houver clareza Se é a forma Ou a forma Pode-se colocar O acento Circunflexo Para tirar A ambigüidade Certo? Então O Rui dizendo A vista Seria um caso De tradição Pois é É isso que Eu não me lembro Quem escreveu hoje Existem coisas Que não adianta Você falar Para, para, para Tem que aceitar Acaba aceitando Mas a regra É isso A regra É isso Que eu falei Agora Exaustivamente Aí a Giovana Dizendo Depende do contexto Exatamente Depende do contexto Agora Concurseira e concurseira Cuidado Concurso Já viu O concurso Está chamando Voltou a chamar De participo passado E participo presente Pode acontecer Qualquer coisa A Patrícia Dizendo que quer usar Porque é mais chique É mais chique Patrícia Usar o acento Indicador de crase Tudo bem Pode usar Patrícia Sem problema algum Mas nos concursos Eu sei que você Não é concurseira Mas você é estudante De letras Então primeiro Cuidado com as provas Cuidado nas provas Segundo Quando você se formar Se você Quiser ser professora Cuidado com isso Eu acho Que assim fica mais bonito Assim fica melhor Não O professor tem de ensinar O que existe Tem de ensinar O que é o adequado Mesmo que não goste Há muitas coisas Que eu ensino Que eu falo aqui Meu Deus do céu O que eu estou falando Mas está lá Está escrito lá O que eu vou fazer Tá Isso aí Faltam quatro minutinhos Para terminarmos a aula Joguem perguntas aqui Então eu falei Sobre o pagar algo Alguém Deixe-me apagar O que eu já falei Não Vou deixar aqui Tá Ah Ah Uma pergunta Sobre essa história Do falecimento Do príncipe Aí alguns perguntaram Por que ele não é rei Não é E aí A A Os dicionários Trazem o seguinte Que Nas vinte e tantas Vinte e tantas Fugiu meu nome agora Os vinte e tantos países Que tem rei e rainha Nossa Fugiu completamente o nome agora Do que que é O país que tem rei É uma Então Que seja Ah Falou na hora Levi Travou Travou na hora Que você falou sobre Crase à vista Em crase Então À vista Com crase Se houver Ambiguidade Sem crase Se não houver Ambiguidade Modernamente As pessoas Têm usado Crase Mesmo não havendo Ambiguidade Talvez Para se garantir Mas o que a regra Diz é À vista Sem crase Se houver Necessidade De se colocar O assento Indicador de crase Para esclarecer Para tirar A ambiguidade Pode Usá-lo Cuidado Nos concursos Tá É O que que eu tava falando Agora Ah Então É O que eu Eu pesquisei Nas monarquias Nas vinte e tantas Monarquias No mundo Há somente duas Com rainha E aí a legislação Lá Diz o seguinte A maioria Das monarquias Tem a legislação Que diz o seguinte Quando O país Tiver um rei A sua esposa Será A rainha Quando ela falecer Ela passará a ser a rainha mãe E a nova esposa Rainha Quando a mulher For a rainha O seu marido Não será o rei Será o príncipe Ou príncipe O príncipe consorte Consorte Não são duas palavras Consorte Uma palavra só O príncipe consorte É o príncipe casado Com a rainha O filho da rainha O sobrinho da rainha O neto da rainha Todos são chamados de príncipes Muito bem Qualquer monarquia pode mudar a regra Lógico Entra uma mulher Como rainha de Portugal Aí ela Não resolvi Vou mudar Não quero saber Eu quero que meu marido Sera chamado de rei Pronto Muda a regra Muda a legislação Ele passa a ser chamado de rei Mas os dicionários Trazem essa explicação Mulher do rei Rainha Viúva do rei Rainha mãe Mulher esposa do rei Ou mulher também Marido da rainha Príncipe Ou príncipe consorte E a primeira dama Primeira dama É a esposa do prefeito Do governador Do presidente Tá E No caso da presidenta Ou da presidente Tanto faz Da governadora E da prefeita Marido dela Quem ele é Pois é Oficialmente Não há nome Ele é só marido É Oficialmente Mulher do prefeito Do governador Do presidente Primeira dama Marido da presidenta Ou presidente Governadora Ou prefeita Só marido Mas há uma tendência Isso não foi registrado Oficialmente ainda Mas a imprensa De um modo geral Tem chamado O marido Daquela que exerce A prefeita A prefeita Governadora E presidenta Ou presidente De primeiro marido Com hífen Ou primeiro Cavaleiro Que aí seria O masculino De primeira Dama Tá É isso aí gente 18 horas e 20 minutos Terminamos o nosso Trabalho de hoje Espero você Sábado As 16h30 Trabalharemos novamente Com análise sintática Muitos exercícios De análise sintática Levi Telegram Gramática Dilson Catarino Patrícia Se você puder Se você puder colocar É que eu vou Desligar aqui Já Levi É simples Você tem Telegram É só escrever lá Gramática Dilson Catarino Que você acha Fácil Fácil Tá Obrigado Patrícia Através de sua aula Aprendemos muito Não Por meio Isso Tá Obrigado Letícia Por ter gostado Seja bem-vinda Participe do grupo Do Telegram Volte Sábado Sábado É no É no Youtube Mas eu deixo o link Lá No Instagram Valeu Marcos Obrigado Helena Obrigado Samuel Um abraço Para todos vocês Tchau